Nós cremos, Senhor, em Ti esperamos, Pai, aleluia Cremos e confiamos em Ti, Senhor, nas Tuas promessas que não falham As Tuas promessas pra Tua igreja Nós cremos, creia O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei É a força da minha vida De quem me recearei A quem temerei Não temo o dia mau, não temo No dia mau Meu Deus me guarda Em Sua tenda Em Sua tenda Me esconderá E sobre um roxeno megueira, Senhor Por isso adorarei Cante! Diga! Sei, não me deixarás Tu me acolherás Mesmo que os meus pais me abandonem Sei que viverei Pra ver todo o bem do Senhor Em minha vida Em Te esperarei Você crê nessas palavras? Você crê na providência de Deus? Eu creio Por isso eu estou aqui E você está aqui Diga! Uma coisa! Uma coisa penso a Ti E eu a buscarei Enquanto viver Na Tua casa eu quero estar, Senhor Em Tua casa habitar Todo dia eu quero estar Contigo eu quero estar Eu não tenho um dia mau, Senhor Meu Deus me guardará Meu Deus me guardará Em Sua tenda Me esconderá E sobre um roxeno megueira, Senhor Por isso adorarei Sei Sei, não me deixarás Tu me acolherás Resumir Os meus pais me abandonem Sei que viverei Pra ver todo o bem do Senhor Em minha vida Sei, não me deixarás Sei, não me deixarás Sei, não me deixás Tu me acolherás Mesmo que Os meus pais me abandonem Sei, não me deixás Sei, que viverei Pra ventar todo o bem do Senhor Em minha vida, em Ti esperarei Glória a Deus Em Ti esperarei, Senhor Glória a Deus Aleluia Os que esperam do Senhor Renovarão as suas forças